Sextou, galera! Tudo bem, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar? Como vão todos? Estamos abrindo mais um final de semana, voltando com um quadro que já há uns bons dois meses estava fora do canal Minis com História. Mas antes, apesar de ter gente que está reclamando, eu preciso fazer propaganda, né? Preciso ganhar dinheiro. Então está aqui, R$69,90 mais frete de envio. Comprem Quase Heróis, os campeões sem título da Fórmula 1, do set da Gulliver Editora. O link vai estar na descrição do vídeo, tá certo, rapaziada? Então é aquilo, se você não está satisfeito, muda de canal, porque eu não vou mudar a essência do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, muito menos vou deixar de tentar promover esse livro aqui, que é daqui. Vale a pena a gente conhecer as histórias de 31 pilotos que não foram campeões da Fórmula 1, da categoria máxima que está começando e hoje tem lançamento do carro da McLaren, pois é. Bom, voltamos ao vídeo Minis com História, voltamos à série, voltamos com a série. Esse é o 14º vídeo, eu acredito, da série Minis com História, que a gente iniciou com o Oreca 07, o Alpine, protótipo LMP2. E hoje vamos para o Off-Road, eu sei que eu podia ter feito isso na época do Rally Dakar, até porque a miniatura me foi enviada em novembro, aliás, mandem as suas miniaturas para o e-mail amilporh.gmail.com Também o e-mail vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Mas essa miniatura, ela tem um significado histórico para o Rally Dakar, principalmente, porque ela representa a transição da Peugeot, que foi dominante com o modelo 405, também com o 205 Turbo, mas depois com o 405, até aquela polêmica vitória do Ari Vattenen, da qual já falamos aqui no canal, no TBT, mas para a chegada da Citroën. E aí a Citroën se estabelece como a principal marca do grupo PSA, hoje pertencente a Stellantis, ao consórcio, que tem dezenas de fabricantes, entre elas a Peugeot e entre elas a Citroën, que faziam parte de um grupo chamado PSA, Peugeot-Citroën, no Off-Road. É o início da dominação da Citroën no Rally Raid e também no WRC, graças a Sebastian Leib. Mas uma das personagens é Pierre Lartigue. Muita gente não se lembra do Pierre Lartigue. É um piloto que hoje já está com 73 anos, mas um veterano já na época em que competiu, com Michel Perrin, um grande navegador. Nos anos 1990, Pierre Lartigue conseguiu um histórico tricampeonato da prova, 94, 95, 96, fora um vice-campeonato em 93. Esse modelo que o Luiz Felipe Ramos mandou para a gente aqui no canal, essa miniatura que está aí na sua tela, esse modelo ganhou quatro vezes o Rally Dakar. A outra foi com Ari Vatanen. Só podia ser, né? Gênio do Off-Road. E Pierre Lartigue ganhou três em sequência, enfileirando vitórias depois de ter sido piloto até da Range Rover e da Lada. A Lada teve equipe no Rally Dakar e Pierre Lartigue fez parte dela. Depois ele foi da Mitsubishi e aí migrou para a Citroën, uma marca francesa com piloto francês, e ele com Michel Perrin ganhou três campeonatos do Dakar. Num desses Rallys, se não me engano, de 94, Lartigue emplacou dez vitórias em especiais. Um número absurdo. Acredito até que nenhum piloto alcançou tamanha marca. Posso estar errado, mas é um recorde de vitórias em especiais em quatro rodas. Possivelmente esse recorde numa única edição do Rally Dakar é do Pierre Lartigue, que venceria, como disse, três vezes consecutivas a prova. Depois ele ainda participou mais umas duas vezes, acho, sem resultados de muito vulto. E hoje está aposentado, vivo, curtindo aí os momentos. Esse carro é uma besta enjaulada com ódio. Um carro espetacular, como qualquer outro do Rally Raid, dos anos 1990, aplicando nele conceitos dos carros do Grupo B, que tinha sido extinto no Mundial de Rally em 1987, acredito eu, por conta da morte do Henry Toivonen. No Rally da Córcega, aliás, o Henry Toivonen vai merecer um TBT no canal. A gente tem tanta personagem, tanta história para contar, que é impossível não lembrar do Henry Toivonen no off-road. Assim como estamos lembrando do Pierre Lartigue, pagando tributo a ele, e também é um carro histórico como o Citroën ZX Rally Raid, nesse período de dominação da marca francesa na modalidade. E aí, claro, com o fim desse conceito, a Citroën toma corpo no WRC com o Sebastian Leib, e o resto é história. Todo mundo sabe do que o Sebastian Leib foi capaz de fazer na competição. E depois ele que passou anos ganhando com as marcas Citroën e Peugeot, inclusive fez o Rally Dakar com o Peugeot. O Sebastian Leib venceu o Rally de Monte Carlo recentemente com o Ford Puma, mostrando que é um gênio. Aliás, você tem aí grandes pilotos franceses, o Beryl Riol, o... meu pai do céu, o Didier Riol, como não lembrar do Didier Riol, Jean-Claude Androuê, é tanto piloto bom de Rally, o Sebastian Leib hoje é, Schleser, o próprio Pierre Lartigue, Patrick Zaniroli, olha, a França é pródiga em Rallys, é pródiga, pródiga. Muita gente fala dos nórdicos, dos finlandeses, dos suecos, do Vattenen, do Jurrakankunen, do Bjorn Valdegard, com todo o respeito, até do Walter Wall, que é uma exceção, foi um grande piloto alemão, do Toyvonen, outro piloto da Finlândia, mas os franceses também são bons demais, bons demais mesmo, e Pierre Lartigue foi um deles, tricampeão do Rally Dakar. Então é isso, Minis com Histórias, chegando ao fim nesta sexta-feira, na próxima voltamos com mais. É isso, amilporh.com, não esqueça de mandar a sua, viu? A gente aguarda a sua colaboração, e se você não está satisfeito, surra de propaganda de quase heróis, aqui no Amil Por Hora, com o Rodrigo Lartar, já disse, se não está satisfeito, meu irmão, vaza, muda de canal, eu não vou mudar para ficar agradando todo mundo. Tchau! 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 Tchau!